e aí 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 e galera seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal hoje finalmente a gente vai fazer aqui a evolução da base beleza galera isso mesmo evoluir a base aí para o level 5 isso mesmo as paredes os pisos aqui para o level 5 tô juntando material aqui galera faz muito tempo beleza tora de freixo também ali é tijolo aço titânio nossa caraca barato insano e eu decidi aqui galera como eu tô ficando sem espaço eu eu ainda não tenho todo o material galera para fechar a opa fica da hora assim né cara liga minha base é vai ficar faltando um tiquinho assim tá ligado ficar faltando mais menos daqui até aqui eu acho para fechar a parte a parede toda no level 5 tá porém eu tava conversando tava verificando aqui conversei até falei que eu falei mano eu vou já evoluir isso daqui tudo né tá beleza o que der já libera um espaço enorme na base né galera e aí eu vou juntando material e e depois eu evoluo o que falta né depois eu posso tá evoluindo vou ver também galera é essas partes aqui de level 3 tá vendo ó eu tenho bastante é que eu não quero ficar gastando aço à toa tá mas eu tô pensando em passar todas essas paredes aqui ó tá vendo tá tudo level 3 galera para você eu como economizo mesmo onde não precisa gastar eu não gasto tá vendo ó beleza mas eu tô achando que eu vou eu vou evoluir algumas aqui ó passar para o level 4 que as paredes de level 3 tem seu charme né galera beleza e depois futuramente aí passar o restante para o level 5 né aqui galera foi o primeiro cofre que eu fiz como eu não tinha materiais os suficientes para poder fechar muralha e a gente não tinha a o esquema de árvores né galera é a gente só tinha opção aqui de fechar é peraí minha câmera lá tá travando parece tá a gente só tinha a opção aqui de fazer um cofre tá de level 4 aí para os invasores não poderem tá invadindo deixa eu evoluir aqui deixa eu só dar uma analisada aqui nessa câmera para ver se ela tá travando antes que tá um calor do caramba ele deixou celular ligado ele pode estar dando uns pt aí beleza deixa eu ver aqui e a câmera câmera é eu acho que não tô atrevendo nenhum não tô atrevendo nenhum Vai lá, tá travando? Tchum, tchum, tchum Trava, trava, trava Trava, trava Trava, trava Trava ou não? Ha Galera, voltamos aqui então Se caso der alguma travadinha aí, tá? É normal aí Essa câmera aí, quando tá muito calor E eu deixei o celular aí Ligado a noite toda e ferrou, né galera? Então vamos lá Vocês viram ali os materiais Então pra passar a base pro level 5 Olha aí o material que a gente vai precisar, hein galera? Eu vou começar por aqui, tá? É, vamos começar por aqui Primeiro a gente vai precisar evoluir o piso, né? Evoluir o piso aqui, beleza Mas vamos passar aí, galera Que eu vou tá ficando bento Tá ficando bento Olha isso, olha isso Tá bento Para de loucura, Darker Para de loucuras, mano Vamos passar aqui agora Vou gastar todo o material, galera Todo o titânio Freixo Tá? Tudo que eu tenho aqui agora Vamos até o final Beleza, galera? Primeiro a gente tem que evoluir o piso Ah, e uma dica impressionante, tá galera? Uma dica aí que Que eu vou passar pra vocês aí Antes que Que eu já vi Tá? Eu já vi, tá? Já vi muita Deixa aí nos comentários Se você já fez isso, tá? Teve até É, mano Teve gente aí Até que passa dicas do jogo Galera É, tá nóis Evoluindo Paredes aí do meio Aqui, tá galera? No assentamento Tá? É Evoluindo ali Ai, eu pensei que podia evoluir a parede Depois Tá ligado? Eu vou evoluir Galera Nossa, isso não Aceitamento então Senhor da glória Tá? Tô vendo lá os pessoal Comentei, galera Se você fez isso, tá? Evoluindo no meio do piso Tá ligado? Vai lá do aceitamento Lá Evoluindo no meio aqui Tá? E como é que você vai evoluir as paredes? Né, galera? Como é que você vai evoluir a parede, maluco? Né? Vamos colocar essa daqui agora Pronto Vamos fechar o máximo que a gente pode ter aqui, tá? Acabou 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 Hoje é sexta-feira, galera Hoje é sexta-feira, moleque Esse vídeo vai ser publicado Aí Às duas horas da tarde Se tudo estiver ok Né, garoto? Talvez você publica um pouquinho antes Tô gravando aqui Às dez horas da manhã Tá, galera? Beleza? Deixa eu até ver se tá tudo normal Aqui gravando Isso é sim Vamos lá aqui Tá? Ah! Outra coisa que eu tinha esquecido Tá, galera? Gostaria de deixar o seu like São aí Pra fortalecer Tá, mano? Beleza? O seu like é muito importante Pra É a evolução do canal Tá? Mandar um salve pra geral aí também O O O Alessandro, tá? Miguel Miguel Ratinho Membro parceiro aí do canal Tá? Grande Os membros Dark Core Eu gravei um vídeo agora Mandando um salve pra geral Tá, mano? Beleza? Eu vou publicar Em breve aí Tá bom? Obrigadão pelo apoio de todo mundo aí Gostaria de deixar o likezão Pra fortalecer, galera? E aí tem Aí na descrição também Tem a aba Seja Membros Tá? Tem a opção aí De você dar um valeu demais Aí nos comentários Tá, galera? Tem o número do Pix Também pra fortalecer E todos esses procedimentos Galera Eu converto aqui Para o canal Tá? É, galera Eu trabalho aí Com o YouTube Né? Todos esses anos Trabalho desde 2010 Com o YouTube Pra falar a verdade Só que eu estourei mesmo Assim, vou dizer Estourar Nossa Tá, Dark Estourou Né, velho? Tá rico Né? Deu, né? Começou a dar certo Assim, digamos Né? Depois que eu criei Esse canal aqui De jogos Esse canal de jogos Esse canal de jogos Aqui eu criei ele do zero Tem um outro canal Que eu tenho até Detatuado aqui, tá? Deixa eu ver se dá pra ver Acho que não dá Dark Core, tá? Dark Core Era o nome do meu primeiro canal No YouTube Aí era de música Rock Terror Olha aí como é que ficou Mano, monstruoso Caraca Né? Aí esse meu canal Pegou um monte de direito autorais Recentemente aí Ganhei um strike Tá, mano? Por um vídeo de terror De seis anos atrás Aí foi categorizado Aí como É... Sei lá Se eu tomei strike Eu não consegui Tá lá Eu já Eu queria voltar A publicar nele Agora com esse strike Eu não quero mais voltar não Vai ser só esse mesmo E se eu for Trazer o conteúdo de terror Histórias de novo Aí eu crio outro canal Aquele lá já era Tem cinco mil inscritos Tá, galera? É... Mas tá todo... Então... Deixa ele lá Pra nostalgia, né? Quem acompanhou Quem quiser assistir Os clipes antigos Estão lá, né? Aquele lá é meu canal Assim, digamos Um pessoal Nostalgia Né, galera? Beleza? Tem muitos vídeos lá Que eu olho Caraca, mano Que legal Tá? Olha isso daí, mano Como é que ficou As paredes de level 5 Galera E tá, nós Finalmente Olha Rapaz Mano Eu vou falar uma coisa Pra você É legal É legal Você ver as paredes Assim, ó A gente foi até aqui, né? Ficou faltando Bastante coisa ainda Ficou faltando Essa parte Todinha ainda Tá? Beleza? Olha Ficou faltando metade Ficou faltando metade Né, galera? Pra você Eu tô juntando Isso aqui há um tempão Você vai evoluir Rápido Você gasta, né? Mas tá bom Beleza? Olha aí como é que fica Tá, galera? Agora E pior que eu tenho O material ali Aço O que eu não Ó O que eu não tenho mesmo Galera É Era os freixos Tá Pode ver Ó Caralho Cara, eu entendi, velho Como que ficou Ah, liberou espaço Mostra Já vou me comparar Infinito aqui, ó Titânio eu tenho De sobra Que eu não tenho Mesmo esse aqui, ó Tá? Que é o freixo E o tijolo Né, galera? O tijolinho aí Que é os mais difíceis Não é que é mais difícil Tá, galera? Eu tenho que tomar vergonha Também Ir lá farmar, tá? Isso daqui A gente consegue Tá evoluindo Muito bem, tá? Se eu ficar indo No pântano direto Se eu colocar as bancadas Pra ligar ali Pra fazer o tijolo Né? Porém, olha aí As bancadas Tá ligado? Não, não tá Tá ligado? Não, não tá Tá vendo? Aí como é que a gente vai É, tá evoluindo Desse jeito Ó, como é que ficou legal Deixa eu ver se a gente consegue Ah, ficou faltando O, o, o tijolo Tá, galera? Beleza? Mano, então esse foi O vídeo de hoje Decidi Tá fazendo esse procedimento Aqui pra eu poder Tá liberando espaço Deixa eu tirar essa arma aqui Pra eu poder tá tirando É, liberando espaço Na minha base Tá, galera? Beleza? Agora liberou um espaço Enorme Vou transferir todos os meus É, meus farms Pra cá Agora Deixa só até jogar Essas coisas pra cá Tá, galera? Deixa eu ver se cabe Aqui do baú da bagunça Foi? Tá? Agora eu consigo Tá transferindo Lá no assentamento Também o farm infinito Até o O farm infinito Né, mano? Caraca Né? Era justamente por conta Era justamente por conta Disso daqui Né, galera? Eu não tinha É... Não é que eu não tinha Até tem aqui Tem as prateleiras e tudo mais Pra poder tá evoluindo É... Mas eu não tinha espaço Né? E agora com isso daqui Eu vou me transformar Espaço pra caramba Vou até lá fazer Vou lá quebrar Os pregrados Pra fazer o farm infinito Vou colocar tudo aqui Nesse depósito, tá? Agora aqui vai ficar Só aços Liberou espaço pra caramba Estouro, mano Beleza, galera? Então aí Bacana pra caramba As paredes de level 5, tá? Deixe nos comentários, galera É... Como que é a sua base aí, ó Se você... Eu tô pensando em passar Ela toda pro level 4 Vou deixar não Vou deixar no level 3 Assim mesmo, tá? Mais pra frente aí Eu não vou evoluir Aqui no level 5 Sei lá Mais pra frente Eu posso estar... É porque é bonita, né, cara? A parede de level 3 Eu acho mais bonita A parede de level 3 Do que a parede de level 4, tá, galera? Deixe nos comentários aí Qual que você prefere, tá? Qual que você acha É... Obviamente a de level 4 Que ela protege mais, né? Nesse quesito Mas em aparência, tá, galera? É... O chão também Eu tô... Vamos ver o que eu faço Com esse chão aqui Tem bastante, mano Tem aço aí até Tá? Beleza? É... Mas é bom juntar Nas mensagens Eu acredito que eu também debater Deixa eu dar uma olhadinha aqui Tá? Beleza? Então é isso, galera Obrigadão pela sua presença Até pouco, tá? Obrigadão pela sua presença No canal aqui Não vai embora Com o likezão, não, tá? Deixe seu likezão Pra fortalecer aí Que ajuda demais O canal aí E se inscreva, tá? Marca as notificações Pra você não perder Nenhuma novidade Tamo junto Grande abraço E... Fui! Valeu! Sucesso! Transcrição e Legendas por Querida two Obrigado.